José Anchieta, jornalista e atual secretário de governo e articulação política da gestão do prefeito José Aldemir Meireles. Anchieta, de antemão já agradeço a sua vinda ao programa e para que as pessoas que estão nos acompanhando possam entender o motivo da vinda de Anchieta aqui. O Sinfunk, o Sindicato dos Funcionários Municipais de Cajazeiras, divulgou no último dia 17 uma nota de repúdio contra a gestão do prefeito José Aldemir. É uma nota extensa, mas eu vou trazer aqui um resumo da nota divulgada pelo Sinfunk, onde diz o seguinte. Caríssimos pais de alunos das escolas municipais de Cajazeiras e população de um modo em geral. O Sinfunk e todos os profissionais que constituem o magistério da rede municipal de ensino, abre aspas, professores, vem tornar público que o prefeito cajazeirense José Aldemir Meireles, em sua vã arrogância e prepotência, usa mais uma vez os microfones das emissoras de rádio para destilar veneno, inverdades, tentar denegrir a imagem deste sindicato, de tantas lutas e conquistas, assim como dos competentíssimos profissionais do magistério que lecionam nas escolas pertencentes ao município. No corpo da nota, a gente vai ver a crítica aberta sobre a questão do piso do magistério. Anchieta, de que forma você e a gestão têm acompanhado essas notas de repúdio, e, em especial, essa última que foi divulgada pelo Sinfunk. Meus cumprimentos a vocês, Zé Neto, a todas as pessoas que estão ligadas no seu programa Balanço Diário. É uma alegria, mais uma vez, satisfação, estar aqui na TV Diário do Sertão. Primeiro, em relação à nota, lamentar. Lamentar os termos grosseiros, agressivos, rasteiros, utilizados, principalmente contra o prefeito Zé Aldemir. Eu acho que essa nota não condiz com as melhores tradições de educação, de cultura do povo cajazeirense, da terra do padre Rulim. Cajazeiras é uma cidade que é conhecida como a cidade que ensinou a Paraíba Lê, a cidade da cultura, a cidade que hoje é um polo de educação no interior do Nordeste, uma cidade com várias universidades, faculdades particulares, e não merece, principalmente de uma categoria tão importante como o magistério, uma nota nesse nível, com termos tão rasteiros, tão agressivos, que, inclusive, acredito, não reflete essa nota, o pensamento da grande maioria do magistério de Cajazeiras, nem da diretoria do Sinfunk. Não acredito que a presidente, a minha amiga Elineta, a professora Elineta, tenha concordado com essa nota. Acho que essa nota foi feita por um grupo de professores que deseja, que tenta partidarizar esse debate e não reflete, repito, o sentimento da maioria do magistério cajazeirense, que é sua maioria composta por pessoas educadas, professores de alto nível. Em segundo plano, eu quero aqui dizer que essa questão, esse debate do piso, Zé Neto, já se tornou cansativo. Eu acho que Cajazeiras não aguenta mais isso. Isso é uma discussão que já está judicializada. Então, não adianta mais estar se debatendo sobre isso, estar se acusando, se agredindo com a coisa que está sendo judicializada. Vamos esperar agora o veredito da justiça. A prefeitura tem um entendimento sobre a forma de pagamento do piso. Os professores, através do Sinfunk, tem outra. A lei, uma jurisprudência do Tribunal Superior Eleitor é muito clara. Obriga os municípios a pagarem o piso na carreira inicial, mas não obriga que esse índice não reflita nas demais categorias, progressivamente nas demais categorias. O sindicato contesta isso. Então, só a justiça para definir isso. O sindicato não acionou a justiça? Se não acionou, é porque não tem segurança, tem medo do resultado. E se acionou, vamos aguardar o resultado. Nós, onde buscamos informações, entendimentos jurídicos sobre isso, onde se buscou isso, o entendimento foi que a prefeitura está correta na forma de pagamento. Aliás, nenhum professor da rede municipal de ensino de Cajazeiras ganha salário inferior ao piso. O que está se discutindo, repito, é a aplicação do índice progressivamente nas categorias seguintes do magistério. Outra coisa que nós gostaríamos de chamar a atenção, que o Sinfunk, a nota, criticou bastante o pagamento do Fundeb, dizendo, inclusive, que isso está sendo motivo de um estudo para uma possível ação judicial da nossa procuradoria jurídica. A nota diz que o prefeito está se apropriando de parte do recurso do Fundeb, que era para pagar os professores. Nós lamentamos profundamente isso, e isso é alvo, repito, de uma ação judicial. Por quê? Cajazeiras e o magistério vão saber agora a verdade sobre o Fundeb de Cajazeiras. Nós recebemos, vamos tomar aqui por base, Zé Neto, o mês de outubro, o último mês, Cajazeiras recebeu do Fundeb 1.635.140,96 reais. E a folha do magistério, a lei do Fundeb diz que é 60% para pagar a folha de pessoal da educação, de pessoal, não é só o magistério. Mas a folha, só a folha do magistério foi, no mês de outubro, 1.833.000, 200.000 a mais do que os 100% do Fundeb. Então nós estamos pagando 100% do recurso do Fundeb só para pagar o magistério e ainda não está dando. A prefeitura teve que completar ainda para pagar a folha do magistério, 198.583,47 reais. Pouca coisa para 200 mil. E ainda teve que pagar 396.680,02 reais das obrigações. IPAM e mais 380.665,83 reais, perfazendo de recursos próprios para pagar a folha do magistério, demais pessoal da administração da educação e as obrigações, 975.929,32 reais. Quase um milhão a prefeitura botou de recursos próprios para completar a folha da educação. Então quem é que está mentindo? Quem é que está sendo irresponsável? Quem está dizendo que o prefeito está se apropriando de recursos do Fundeb ou essa realidade aqui? Contra números, não há argumento. Então nós lamentamos profundamente isso e mais uma vez queremos dizer que a intenção dessa gestão é tratar bem os professores, é tratar bem a educação. Agora vamos debater em nível elevado, sem agressão, sem esse tipo de acusação, inclusive irresponsável, que nos leva, que não vai nos levar a nada. Anchieta, aproveitando ainda a sua vinda, eu tomei conhecimento de que na última semana, inclusive um professor ligado ao SINFUN, que cuida justamente da fiscalização sobre a questão do Fundeb, teria judicializado uma ação contra o prefeito Zé Ademir. Existe uma preocupação, Anchieta, da gestão nesse tocante, dessa questão da representação judicial? Não há porque nós estamos com a verdade, os números estão aqui, você está vendo, nós estamos todos os meses tirando de recursos próprios para completar a folha de pagamento do magistério. Inclusive o magistério reclama muito que não recebe no mês trabalhado. Nós só estamos conseguindo completar a folha da educação no dia 10 do mês subsequente, exatamente porque temos que esperar a cota do FPM, porque o dinheiro do Fundeb, aplicado 100%, não está dando para pagar a folha do magistério. A lei do Fundeb, repito, diz que 60% é pagamento da folha e 40% para custeio. Nós estamos aplicando 100% e mais recursos próprios para completar a folha da educação. É profundamente lamentável isso, mas nós estamos dispostos e tranquilos para responder a qualquer notificação que for feita pela Justiça, pelo Tribunal de Contas, sobre essa realidade do município. Agora, aproveitando aí da sua vinda aqui, para falar de um tema que não diz respeito a números assim, e sobre essa questão, dessa celeuma da Prefeitura e Sindicato. E o Atlético de Cajazeiras, Anchieta, a Prefeitura vai realmente ajudar? O Prefeito Zé Aldemi disse de que havia uma disponibilidade financeira de cerca de 40 mil reais para ajudar o Atlético. Confirmado realmente? A expectativa é de que alguém assuma o clube e a Prefeitura ajude? Confirmado, claro, o Prefeito Zé Aldemi já assegurou isso, inclusive está dobrando o que foi dado neste ano, que está se encerrando. A Prefeitura deu 20 mil reais, está dobrando agora para 2019, dando 40 mil reais. Muitas pessoas acham pouco, mas essa é a nossa realidade. Os recursos da Prefeitura, Zé Neto, são para pagar muitas coisas. Nós estamos aqui com esse problema da educação, consumindo todo o Fundeb na folha do magistério, tendo que botar recursos próprios. Nós estamos agora numa economia de guerra. O Prefeito Zé Aldemi, inclusive, assinou um decreto reduzindo despesas com combustível, com diárias, cortando todas as gratificações de servidores comissionados, efetivos. Está com estudo para reduzir, para enxugar a máquina, reduzir cargos comissionados, exatamente para honrar os compromissos com a folha. Nós temos agora, até o final de dezembro, que pagarmos três folhas, novembro, dezembro e o décimo terceiro. Então, o Prefeito não pode cometer a irresponsabilidade, o desatino de pegar aí 100, 200 mil, dar para o futebol profissional e deixar de assistir o futebol amador, o esporte amador, que é a sua principal obrigação. Essa é uma ajuda que a Prefeitura pode dar, tem condições de dar ao Atlético. E o Prefeito Zé Aldemi já assegurou isso. Esperamos que a próxima diretoria do Atlético possa conseguir outras parcerias, principalmente da iniciativa privada, do governo do Estado, para que o nosso time possa, enfim, disputar o campeonato e defender o nome de Cajazeiras e do Sertão. Seria um prejuízo enorme o Atlético fora do campeonato? Claro, o Atlético é um patrimônio de Cajazeiras. Alegra o público de Cajazeiras, os desportistas, nas tardes de domingo, nas noites também, nos meios de semana, no estádio Perpetão. E o Prefeito Zé Aldemi, além dessa ajuda, inclusive está disposto a sair com a diretoria do Atlético, visitar ele, não como prefeito, mas como cidadão, como torcedor do Atlético, visitar empresários também para buscar outros apoios da iniciativa privada. Anchieta, eu gostaria de desde já lhe agradecer, eu tenho acompanhado, inclusive, nas redes sociais, na imprensa, de que o próprio sindicato tem sinalizado, através dessas críticas, de um início de ano letivo conturbado. Pelo menos é o que se anuncia. O sindicato, de um lado, está sendo várias críticas ao prefeito, à gestão, a todo o corpo de secretários. E eu gostaria de saber, existe a preocupação de se agravar essa questão da prefeitura com o Sinfunk, com o sindicato, com os próprios professores, no tocando a essa questão do piso, que foi muito debatido e ainda continua sendo. Existe uma preocupação, Anchieta, de até mesmo uma dificuldade em iniciar o ano letivo de 2019? A preocupação, Zé Neto, sempre se tem, mas de nossa parte não haverá, e não há nenhuma sinalização nesse sentido. Nós, pelo contrário, estamos chamando o sindicato para o debate. Agora, o debate de alto nível. Vamos discutir esses números, vamos encontrar saídas para melhorar a receita do município, para que a prefeitura possa pagar em dia, inclusive, dentro do mês trabalhado. O prefeito Zé Aldemir tem feito um esforço enorme para manter a folha em dia. está fazendo agora, como eu disse há pouco, um enxugamento da máquina para tentar diminuir despesas com o pessoal, para honrar os compromissos com a folha, principalmente com o magistério. A Secretaria da Educação está fazendo um esforço enorme para matricular o maior número de alunos possível na rede municipal, que isso representa mais recursos para a educação. As escolas estão sendo preparadas, toda uma campanha para dinamizar cada vez mais o ensino na rede municipal está sendo feita. Essa gestão, Zé Neto, já conseguiu um feito muito importante, que foi elevar o IDEB. Nós pegamos o IDEB em 2017, abaixo do IDEB de Bom Jesus e Carrapateira, sem nenhum demérito para essa cidade. Mas Cajazeiras, por ser um grande polo educacional, a cidade que ensinou a Paraíba a ler, que cresceu sob a educação, a semente plantada aqui do padre Rolim, muito negativo isso. Mas nós já elevamos, o IDEB já teve uma melhora muito grande e a expectativa, e nós precisamos do apoio dos professores, do sinfundo. O prefeito Zé Aldemir tem sempre dito que cada cidadão de Cajazeiras é um prefeito da cidade. Ele sempre está aberto para discutir com todos os segmentos da sociedade, principalmente com o Sinfunk. Nunca se negou a receber o Sinfunk, a dialogar com o Sinfunk. É tanto que no primeiro ano de sua gestão, ele implantou o que havia sido negado na gestão anterior, que foi o PCCR da saúde. Isso representou 200 mil na folha de pagamento dos servidores da saúde. Os servidores da saúde estão muito satisfeitos com isso. E o prefeito só não implanta o PCCR logo, logo, em todas as categorias, porque a receita do município não comporta. Você viu o exemplo aqui dos números em relação ao FUNDEM. Então, a disposição é de diálogo. E nós, em vez, conclamamos o Sinfunk, para em vez de estar publicando, divulgando notas agressivas, desrespeitosas contra a gestão, que busque o diálogo com a gestão, que nós estamos abertos para isso. Anchieta, muito obrigado pela sua vinda. Gostaria de agradecer e dizer que o espaço sempre estará liberado para que a gestão possa ter também a sua versão e ter o espaço para colocar também a sua opinião diante de denúncias, caso aconteça como essa do Sinfunk. Nós agradecemos, Zeneto, imensamente a você, a Pedson, a todos que fazem a TV Diário do Sertão. Estaremos sempre à disposição para prestar para qualquer esclarecimento que seja necessário.